Olá, bom dia e vamos começar o nosso trabalhinho que muito prazer me causa, muita alegria. Se ouvirem latidos é porque meus novos vizinhos, meus novos companheiros de rua são cachorrinhos que ficam numa creche, num hotelzinho creche, e eles latem, latem, latem e latem, para alegrar nossa vida. Antes de começarmos o nosso trabalhinho, vale a pena fazer aquele pedidozinho de praxe. Deem o seu like, se inscrevam no canal, mas principalmente comentem, porque essa interação é preciosa para mim. Isto posto, isto dito, vamos ao nosso trabalho de hoje. Eu hoje trouxe coisas assim, meio diferentes, porque vou abrir o nosso trabalho com um livro ao qual eu retorno muitas e muitas vezes. Os livros de filosofia são para isso. Segundo Sócrates, a filosofia nos ensina a morrer. Nos ensina a viver, mas nos ensina também a morrer. E Nietzsche, Friedrich Nietzsche, nos ensina o que é ser humano demasiado humano. Esse é um livro maravilhoso. Se você quiser começar a ler Nietzsche, essa é uma boa pedida, porque aqui ele desenvolve toda a sua filosofia, ou quase toda. Alguns preferem outros livros e tal, mas eu gosto muito desse aqui. Retorno a ele sempre. Então, hoje, vocês vão me perdoar, mas eu trouxe filósofo. Um filósofo de primeira linha, que nos ajuda a suportar a nossa humanidade. Tantas vezes difícil de ser compreendida, e principalmente difícil de conviver. O ser humano com outro ser humano, geralmente, se tocam de maneira muito deficiente. E é raro aquele que sabe viver em paz com todos e com tudo. Gostaram? Eu também filosofo. De vez em quando eu também dou minhas tiradas filosóficas. Mas vocês imaginem uma coisa. Quando eu tinha minhas filhas pequenas, isso já faz um tempão, porque uma delas já tem cinquenta e tantos anos, então lá vai, né? Mas quando elas eram menores, a minha distração predileta, em termos de leitura, era a Agatha Christie. Agatha Christie povoou minhas tardes, enquanto o bebê dormia, dava um cochilo, porque eu tive cinco filhas, uma atrás da outra, uma atrás da outra, então já viu como era, né? Então, quando dava um cochilinho, eu ia para a querida Agatha Christie. E pensei que eu tivesse todos os livros dela, porque, afinal, eu tinha a autobiografia dela, eu tinha os livros que ela escreveu com o nome de Mary West Macaulta, eu tinha vários livros dela, ao todo, eram oitenta e tantos, que eu dei de presente à coleção, a meu neto. Mas, subitamente, eu estou mexendo lá na Amazon, aliás, a Amazon é a predileta para eu mexer, e vejo Portal do Destino, uma aventura de Tommy Tupans. Eu não tinha esse livro. Fiquei chocada comigo mesma. Então, comprei. E tive o prazer de reencontrar essa escritora da minha, não diria mocidade, mas dos meus dias de maternidade intensa. Que delícia, que prazer. Entre Poirot, Missy Marple e outros, Agatha criou um casal, Tommy e Tupans, que foi justamente durante o período da guerra, ela os colocou como espiões a serviço do governo. Uma delícia de leitura que faz com que a gente retorne aos dias felizes, da mocidade ignorante, da maternidade iniciante, quando tudo são flores e quando tudo vibra nas perspectivas do futuro, etc. E, com isso, vou depois dar a meu neto para completar a coleção dele. E eu sempre estou mexendo e buscando escritores, escritores novos, escritores mais antigos. Mas existe uma escritora, vocês vão me perdoar, que a capa está danificada. Não sei o que foi que houve, mas eu leio o nome para vocês. Elizabeth George, em busca do pecador perfeito. Essa escritora criou um detetive chamado Thomas Lindley, um aristocrata londrino, um conde, duque, sei lá o quê, mas que se dedicou à investigação policial e à sua auxiliar, uma policial chamada Bárbara Havers, muito sem jeito, muito deslocada junto daquele lorde, mas os dois juntos são excelentes investigadores. E esse livro aqui trata do misterioso círculo de pedras neolíticas, conhecido como Nine Sisters Ranch, onde um jovem casal é encontrado brutalmente assassinado. Esses dois detetives, o Lindley e a Bárbara, são designados para investigar o caso e descobrem que é muito mais complexo do que eles pensavam, que raramente as pessoas são aquilo que aparentam ser e que muitas vezes sangue e honra fazem parte da mesma história. É uma das minhas escritoras prediletas. Se eu fizesse uma trade dizendo assim, quais são os meus livros policiais prediletos, ela viria logo à frente, com vários títulos excelentes. Super recomendo. Tem um dela também chamado O Traidor da Memória que esse livro é escrito de trás para a frente. Uma forma de escrever dificílima. Ela começa a contar a história pelo final. Muito interessante. Eu vou trazer outro dia aqui para vocês. E hoje também eu trouxe, eu quando gosto de um escritor ou de uma escritora, eu tenho a tendência a ficar obsessiva. Só a tendência. É uma tendência forte. Porque eu começo a comprar todos os livros que eu puder encontrar daquele escritor ou escritora. O problema é se no meio daquela filhinha que eu vou comprando vier um que eu não goste. Aí eu paro. a suposta obsessão separa, cessa na mesma hora e eu nunca mais quero saber dele. Mas esse aqui que eu vou mostrar a vocês, eu devo ter mais de 20 livros dele. E ele foi transformado em uma série que está na Premiere. este livro, Michael, Michael Connelly, Mais Escuro que a Noite. Ele teve a perícia de criar três detetives espetaculares. O primeiro é Bosch, Harry Bosch. O nome dele é Hieronymus Bosch. E a simplificaram para Harry Bosch. E esse foi o que permaneceu mais tempo na lista de livros do Connelly. E criou depois um detetive chamado Terry McLeod, que foi inclusive o protagonista de um filme de Clint Mistwood. E por fim ele cria um advogado de porta de cadeia. Passou inclusive o filme O Poder e a Lei, Mickey Halley. Olha, só tem títulos maravilhosos. Observem o que eu disse. Se eu gosto, eu vou comprando, comprando. Mas se um livro destoa, é ruim, eu desisto. Portanto, se eu estou com mais de 20 livros do Michael Connelly é porque ele de fato é excelente. Queridos, queridas, espero que vocês gostem desses quatro livros que trouxe hoje. Michael Connelly, Elizabeth George em busca do pecador perfeito, uma história perfeita. Agatha Christie matando minha saudade, porque o livro para mim é absolutamente novo e a trama e o mistério é interessantíssimo. Ela se muda para uma casa nova, a Tupance, o Tommy, e ela folheando um livro que encontrou na casa, ela vê em código escrito o seguinte, Mary Donovan não morreu de morte natural, ela foi assassinada e eu sei quem é seu assassino. É o suficiente para Tupance começar a investigar junto com o Tommy. Mas para que não fiquemos só na leveza das coisas, trouxe também o humano, demasiado humano, de Friedrich Nietzsche. Então, por hoje é só. Uma linda semana para vocês, que tudo corra maravilhosamente bem no dia dessa eleição tão tumultuada, que tenhamos novos ou os mesmos governantes dentro da paz, da tranquilidade e do absoluto respeito às leis. As leis eu Obrigado.